Já tô ali com o co-sinho, tô ali vendo, já tava ali, por isso, eu tinha até queijando na verdade. Salam. Ah, ah, ah. Sim, sim, sim. É, polícia, na minha, a que a minha mão na sua mão. Ró. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero, eu quero. Eu quero, eu quero. Eu quero, eu quero. Eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero, eu quero. Amanhã, eu sou. O que? O que é isso? Obrigado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL